Esse negócio aí de repórter de televisão, pô, vai dar notícia? Hoje no Globo Repórter Hoje no Globo Repórter você vai ver a história do saxofonista que não aguenta ver um trompete que mete a boca Vai, vai, vai Vamos lá, Timar! É lágrimas nas joias em plena de sedia, eu só tô para trás, na estouração de uma grande paixão É lágrimas nas joias em plena de sedia, eu só tô pra trás, 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 eu só tô pra trás